Quantas coisas na sua vida você tem vontade de fazer, tem capacidade para fazer, quer fazer, mas aí diz amanhã eu começo e termina não fazendo nunca. Olá, eu sou Roberto Gordilho e estamos aqui para mais um Momento Gestor Extraordinário onde nós vamos falar sobre procrastinação, essa mania que muita gente tem de deixar tudo para amanhã. Quantas vezes você já pensou que pode tomar uma ação nova aí no seu trabalho, que pode melhorar, que pode melhorar seus processos, que pode melhorar sua equipe, que pode ter uma conversa com aquele membro problemático da sua equipe, que pode ter uma conversa com seu chefe para melhorar as condições de trabalho, que pode simplesmente começar um projeto novo, aquela ideia que você teve de como implementar melhorias em sua área, mas aí você fica sempre para amanhã. Amanhã eu começo. Olha que nós brasileiros, grande parte de nós, tem uma mania que é assim, vai começar a dieta na segunda, em janeiro, no dia primeiro do mês, amanhã, e o problema é que esse dia nunca chega. Então, se você tem vontade de fazer, se você quer fazer, se você tem a iniciativa, comece. Não deixe para amanhã. Nós estamos agora em janeiro, começando um ano novo, começando uma energia nova, com todos os problemas que nós estamos vivendo ainda, com pandemia, com incertezas econômicas, com incertezas políticas, mas nada disso é importante. Não procure justificativa para não fazer o que você pode fazer. Faça o contrário, faça apesar de tudo. Tome as ações que você precisa tomar, implemente os projetos que você quer, faça as mudanças em sua vida que você quer mudar, na sua equipe, no seu trabalho, na sua vida pessoal, por que não? Vamos parar com essa coisa de deixar para amanhã o que a gente pode começar hoje. Vamos aproveitar esse novo mundo e não vamos começar segunda-feira, não. Comece hoje, comece agora. Pegue a relação, a lista dos seus projetos mentais ou escritas. Se você ainda não tem, escreva as coisas que você quer mudar e comece a mudar hoje. Porque se você ficar pensando que amanhã você vai começar, você nunca vai chegar lá. Afinal de contas, se tem um dia que nunca chega, é amanhã. Se você passa por esse processo, se você já tomou a decisão de começar, se você já começou, se você está indo à frente, não ficou parado, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like também e vamos seguir, porque esse ano eu estou engajadíssimo para lhe ajudar cada vez mais, para estar cada vez mais juntos com você. Então, não perde, continua me acompanhando, se inscreve no canal também se você ainda não está inscrito e vamos juntos, tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestão Extraordinária da Saúde.